Música Veio do céu, deixou sua glória Vem em busca da vitória Ele nasceu para vencer Ele era Deus e era homem Vem revelar seu nome Rescatar o povo seu A sua chegada ao mundo Mexeu com a estrutura do mal Chegou para defender O prêmio que reconciliava o homem que deu Ele foi camunhado, perseguido e insultado Mesmo assim nunca cedeu Destemido e valente Caminhada para frente Para o tempo recebeu E um grande dia veio A grande batalha chegou Milhões para assistir O homem Jesus foi o destino das almas nação Entrou na arena Descente ao inimigo seu Abriu a capa do sangue de Deus A cor vermelha daquele sangue o atraiu E o adversário Em busca dele perseguiu Abriu seus braços Deixou em quando atingir Seu sangue e chorrava Marcando o pecado Tirando a maldade Comando o homem da força do mal A cor vermelha De frente ao inimigo seu Abriu a capa do sangue de Deus A cor vermelha daquele sangue o atraiu E o adversário Em busca dele o perseguiu Abriu seus braços Deixou em quando atingir Seu sangue e chorrava Matando o pecado Tirando a maldade Comando o homem da força do mal Comando o homem da força do mal Transcrição e Legendas Pedro Negri